Olá, olá a todos e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do capítulo M sobre One Piece. Hoje quero-vos falar um bocadinho sobre o produto que existe a nível do One Piece e falar-vos sobre o produto em concreto, mas vou começar a falar dos starter decks. Para começar vamos pegar aqui no starter número 1, Straw Hat Crew, One Piece Card Game, o ST-01, um deck vermelho com o Luffy, e que vamos ver também tem então aqui o seu conteúdo e ver aqui as principais cartas e também as suas habilidades. Por isso, vamos a isto. Então aqui, starter deck, Straw Hat Crew de One Piece, o ST-01, o primeiro deck da lista de decks, de starter decks de One Piece. Atualmente, dos mais difíceis de conseguir, os primeiros 4, o 1, o 2, o 3 e o 4, sendo que este é o número 1. É um deck de cor vermelha, e que traz o Luffy como líder. Vamos então ver o que é que contém este deck. É um deck vermelho, com o líder sendo o Monkey de Luffy. Um líder de 5 mil de poder, com 5 vidas, que tem uma habilidade que podemos utilizar na nossa main face, uma vez por turno, dar a este líder, ou a um dos nossos personagens, um dono que esteja rested. Este é o nosso líder, quem vai definir aqui toda a regra e todo o desenvolvimento do nosso jogo. Seguida, com o número ST-01-002, temos 4 cartas do Usopp, um custo 2, com poder de 2, counter de 1000, que podemos utilizar para defender se estiver na nossa mão. Tem um trigger para jogarmos esta carta. Ao colocarmos 2 donos, quando estiver a atacar, o nosso oponente não pode ativar blockers que tenham 5000 ou mais de poder durante esta batalha. É ótimo contra blockers pretos, como seja o caso do Sabo ou o Borsaline. Outros blockers mais pequenos, tal é o caso de Rebeca, Blueeno, já não sofrem efeito deste poder. Seguida, temos 4 karu, uma carta vanila, 1 para 3000, com 1000 de counter. Sanji, 2 para 4000, com 2 donos ganha rush, ou seja, pode atacar no momento em que é colocada em campo. 3 para 5000, Jinbei, o ST-01-005. Com um dono e quando estiver a atacar, um dos nossos líderes ou characters, outro que é esta carta, ganha mais 1000 de poder durante este turno. Ou seja, perfeito para nós utilizarmos a habilidade do Luffy de colocar nele um dono, ele atacar e dar 1000 de poder também ao Luffy. A seguir, Tony, Tony Chopper, 1 para 1000, um blocker, apenas. Nami, 1 para 1000, counter de 1000, tem uma habilidade no activate main, uma vez por turno, dar um resta de dono a um dos nossos líderes ou characters, uma habilidade igual à do Luffy. É também uma das cartas que levou mais reprints em toda a história de One Piece. É das cartas que tem cartas alternativas mais feitas. Nico Robin, 3 para 5000, com um counter de 1000. Outra vanilla, Neffeltar e Vivi, 2 para 4000, com um counter de 1000. Francky, 4 para 6000. Francky já tem um bocadinho mais de poder para fazer alguma moça e alguma pressão no deck dos nossos adversários, com um counter de 1000. Proc, apenas duas cartas, uma carta comum, mas com uma grande força e um grande poderio para os jogos. 2 para 3000, com um counter de 2000, ou seja, uma grande defesa também na nossa mão. E quando é jogado, posto em campo, ele dá dois resta de donos a um dos nossos líderes ou a um dos nossos personagens. Ou seja, assim que ele entra em campo, os dois donos usados para o colocar em campo vão automaticamente ser usados para serem colocados num outro personagem ou no líder. Monkey Diluffy é também uma das cartas que sofreu mais reprints em toda a história de One Piece. Inclusive a carta de OP05 que vem assinada por Echiro Oda e que tem um valor considerável que chega aos 4 dígitos. Monkey Diluffy é uma carta utilizada em muitos dos decks vermelhos, nos principais decks vermelhos, porque acelera bastante o jogo e sempre que tem dois donos, ganha a habilidade de não poder ser bloqueado. Ou seja, muito bom para decidir jogo quando é assim necessário. Além disso, é uma carta que também tem rush, ou seja, pode atacar imediatamente no turno em que entra. Zoro, 3 para 5 mil, sempre que tiver um dono, ganha mais mil de poder. Além do poder dado pelo dono, ou seja, com um dono passa a ser uma 7 mil. Eventos. Temos Guard Point, um evento counter, um evento defensivo e ao ser usado dá a um líder ou a um personagem mais 3 mil durante a batalha. Inclusive até em Trigger, se a carta for retirada da vida e ativado o Trigger, ela dá mais mil de poder durante todo o turno. Ou seja, todos os ataques que o nosso adversário fizer contra o nosso líder ou um determinado personagem vão ter que passar por mais mil de poder. É bom. Gum Gum Jet Pistol, outro evento de main que dá KO a um personagem do oponente com um poder de 6 mil ou menos. Diablo Jumbo, uma das cartas que também é muito usada para decidir jogo, principalmente em endgame, quando queremos resolver rapidamente o que está acontecendo. Se tivermos personagens que sejam Straw Hat Crew, o que é que ele vai fazer na nossa fase de main? Vamos selecionar um desses personagens e o nosso oponente não poderá bloquear o ataque daquela personagem. Tem também um Trigger, dá KO a um dos personagens do oponente que tenha Blocker e que tenha um custo de 3 ou menos. E também aqui o Stage, Thousand Sunny, com um custo de 2 que no main podemos dar rest a esse Stage e um dos nossos Straw Hat Crew, Type Character ou Líder, ganha mais mil de poder durante este turno. Temos aqui alguns combos engraçados que se podem realizar com todas estas cartas. Thousand Sunny é um Stage que, se tivermos a oportunidade de jogar com este deck, ele deve entrar em campo assim que possível, porque a sua habilidade de dar mais mil de poder pode ajudar a decidir o jogo. Diablo Jumbo, também muito bom para evitar que os nossos Straw Hat Crews sejam bloqueados, assim como as habilidades da Nami e do Monkey e de Luffy de dar donos aos companheiros. Torna-se assim um deck com uma sinergia entre si que funciona bem, mas que poderá ser complementado com muitas outras cartas e assim fazer um jogo diferente. Há muitas cartas que vêm neste deck que são usadas e que dão uma sinergia totalmente diferente a muitos outros decks usados em One Piece. Tal como o deck de Barba Branca, que utiliza bastante aqui os nossos Monkey e de Luffy, assim como também o deck de Zoro. Monkey e de Luffy, estas cartas vermelhas de 5 para 6 mil, são das mais utilizadas nos decks vermelhos. A sua habilidade de passar os defesas é imprescindível para muitos dos decks vermelhos. Bem pessoal, hoje assim um vídeo um bocadinho mais curto. Vou falar-vos aqui um bocadinho sobre este deck, este Starter Deck de One Piece. Um deck que já saiu no início do jogo, monta a 2022, já tem o seu ano de existência, quando o primeiro aniversário, e que muitas das cartas ainda são jogadas nos dias de hoje. É por isso, uma boa opção sempre que o virem à venda a preços amigáveis. Podem sempre comprá-lo e adicioná-lo à vossa coleção, se aqui ainda não tem. Bem gente, despeço-nos de vocês e vejo-vos no próximo vídeo, aqui no capítulo sobre One Piece. Irei trazer-vos mais conteúdo, mais produto, estratégias, decks, enfim, tudo relacionado com One Piece. Vejo-vos por aí. E aí E aí E aí E aí E aí